Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para nós darmos um pequeno debate dos assuntos dos últimos vídeos do canal Em que eu falei em alguns vídeos sobre a falta de novidades em que a Konami sim está soltando as informações do PS 2020 esse ano Porque seguindo os padrões dos últimos anos, eles liberaram as informações muito cedo, inclusive a essa altura do campeonato Ou no dia 20 de maio já tinha saído muitas novidades Então a Konami sim se resolveu se pronunciar de forma oficial em uma nota através do seu site E eu vou mostrar aqui para vocês hoje que já demonstrou-se muitas coisas E quem sabe nossa percepção sobre o PS 2020 que não tinha novidades, de que as novidades estavam escassas Talvez estejamos errados, beleza? Então são informações oficiais sobre o anúncio do jogo como vocês leram aí no título Então já deixa o seu like aqui no vídeo Eu vou sim tentar trazer vídeos diários a partir dessa semana sobre Pro Evolution Soccer Então se inscreve no canal caso você queira saber de tudo o que virá dentro do PS 2020, beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu like também e ativa o sininho que é de extrema importância Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou utilizar duas fontes Que é o blog do Wii Brothers e o Twitter também do Renan Galvani Inclusive as duas fontes estarão aqui na descrição, beleza? Bom, primeiramente, eu acho que foi no dia de ontem, antes de ontem O Wii Brothers sim publicou no seu blog oficial Uma matéria falando sobre o anúncio do PS 2020 Bom, até então não tinha saído a nota oficial da Konami se pronunciando sobre o assunto Porém, ele nos mostra aqui alguns fatores que quem sabe Isso já pode ser os primeiros indícios de que o PS 2020 está sim para ser anunciado, beleza? Bom, primeiramente, pessoal, vocês estão vendo aí na tela Que foi sim registrado na agência de avaliação de jogos na Coreia do Sul Na semana passada como liberado para todas as idades E quem sabe isso pode ser um primeiro indício de que o jogo sim está prestes a sair E a ser anunciado pela empresa japonesa Vocês estão vendo aí que ele já foi registrado pela empresa E sim, já está lá Então isso quer dizer sim que é oficial Então o que o PS 2020 vai sair todos nós sabemos Só não sabemos quando é que o jogo será Anunciado e terá seu primeiro teaser liberado Bom, em seguida foi o gerente da comunidade PES Nas Américas, que é o Rob Room Que sim confirmou que começou sim as suas viagens pelo mundo com o PES em breve E o tweet dele diz o seguinte Que aproveitando ao máximo o fim de semana com a família A temporada de viagens está chegando e eu não terei tempo a perder É claro que isso é um indicativo sobre o PS 2020 que está para sair E está para ser anunciado Beleza galera, isso demonstra algumas coisas Que quem sabe nos próximos dias possa sim estar ocorrendo um anúncio oficial do game Só que nos últimos dois anos, como eu falei para vocês O anúncio saiu de uma forma muito prematura Logo no começo do mês de maio E estamos se encaminhando para os últimos dez dias do mês E até agora não tivemos nada Então isso me chamou muita atenção Até que eu fui pesquisar melhor e no Twitter do Renan Galvani Eu achei uma citação sim que eles publicaram uma nota oficial esclarecendo o assunto Já deixando bem claro para nós fãs quando é que isso deve acontecer Porque era uma coisa que estavam colocando um pulga atrás da nossa orelha Eu estava falando aqui para vocês, eu estava especulando Bom Konami, cadê as novidades? Será que não terá nada? Será que eles irão a não ser a poucas novidades? Ou eles estão guardando tudo para E3? E sim galera, quebrando todas as minhas expectativas Vocês estão vendo na tela o print E o tweet do Renan Galvani diz o seguinte A Konami soltou uma nota apenas para a imprensa Dizendo sim que irá revelar um novo jogo na E3 Que não é o PES, pessoal, se trata de um novo jogo Não de futebol, então não venha ao caso E que PES 2020 terá todos os seus detalhes revelados também na E3 Como vocês também estão vendo o resto Vale lembrar que os teasers das versões de PES 2015, PES 2016 e PES 2017 Foram só revelados na E3 Ou seja, PES 2020 sim pode seguir esse mesmo caminho O que eu falei para vocês nos últimos vídeos, aliás É que nos últimos dois anos Como vocês estão vendo, eles só citam o PES 2015, PES 2016 e PES 2017 Então nos últimos dois anos Eles liberaram sim o teaser pelo mês de maio Que era um teaser de um minutinho apenas Onde pelo menos no último foi assim Que mostrava o Felipe Coutinho Que era um garoto propaganda para o ano E também algumas cenas rápidas graficamente do jogo E isso foi bem bacana Sem falar também que ocorreu o anúncio oficial Tudo as mil maravilhas E bom, agora vamos dar uma olhada na nota oficial Em que eles liberaram, beleza? Em que eles dizem o seguinte Bom, vocês estão vendo na tela Abre aspas A Konami também já está se aquecendo para a E3 2019 E anunciou sim que irá mostrar um novo jogo no evento desse ano Em nota enviada para a imprensa Ela diz que apenas que o jogo será revelado na E3 E que estará jogável para jornalistas Sem dar detalhes sobre plataformas onde ele chegará Ou qual temática que irá adotar Isso é o novo jogo que eles irão lançar sim no evento, pessoal Então eles irão se anunciar um novo jogo Não sabemos do que será Do qual estilo, de qual gênero de jogo Qual gênero de game ele será Mas beleza Além disso, a empresa também revelou oficialmente A mais nova edição da sua franquia de futebol O Pro Evolution Soccer 2020 Que está confirmado e terá todos os seus detalhes revelados Durante a feira de games Quem não sabe, a E3 estará ocorrendo do dia 11 de junho até o dia 13 Teremos 3 dias basicamente de evento E não faltam tanto tempo assim Faltam 20 dias Um pouco mais de 20 dias para o começo do evento Então sim, pessoal Eu realmente acredito que por ter já passado a época Em que a Konami se acostuma a soltar o teaser Eles esperaram sim a E3 Para soltar mais informações do game O que eu acho que eles irão fazer? Nos últimos anos as informações foram vazadas Com muita antecedência E eu não sei se foram vazadas ou foi anunciadas de forma oficial Só sei que o teaser trailer saiu muito cedo Acabou que na E3 eles não tinham tantas novidades assim para liberar Então o que eu acho que vai acontecer? Que eles estão se soltando o teaser Estão segurando o teaser para soltar na E3 E quem sabe lá também sairá mais muitas novidades oficiais Então galera, desse dia 11 até o dia 13 Teremos muitas coisas muito interessantes Quem sabe pode sair até mais de um vídeo por dia aqui no canal Se realmente o evento for movimentado para a Konami E quem sabe também a EA Sports aparecer lá Então, bom Nos últimos anos o que eles costumam fazer? Soltar um teaser de um minutinho Só para ter um anúncio do jogo E esperar a E3 para soltar um trailer bem mais completo Então eu acho que a E3 sairá bem mais de um trailer Isso eu posso cravar para vocês Eu acho que eles não irão soltar só apenas um teaser E esperar quem sabe a Gamescom para liberar mais trailers Então eu acho sim E quem sabe Logo no primeiro dia de E3 Que é logo no dia 11 de junho Logo pela manhã Ele deve ser sair o primeiro teaser de PES 2019 PES 2020 aliás, né? PES 2020 deve ter seu primeiro teaser liberado já no primeiro dia do evento E quem sabe também no decorrer do evento Podemos ter muitas mais informações liberadas na conferência que a Konami for fazer Inclusive vai anunciar um novo game Então podemos ter sim muitas coisas liberadas Muito interessantes sobre o game Então eu tenho certeza que esse ano Pessoal Quem sabe a Konami sim Ao invés de deitar e liberar tudo tão prematuramente E lançar o jogo tão prematuramente Eu acho sim que eles estão mais organizados Então quem sabe Isso pode ser um bom indicativo sim Que o PES 2020 virá um jogo reformulado Um jogo renovado sim Que irá assim agradar toda a comunidade Bom, isso é o que eu ainda não posso falar pra vocês Fato é que essa nota é oficial Que vocês viram aí na tela Que a Konami sim liberou E falou sim que Todas as informações de PES 2020 sim devem ser liberadas no evento Anota aí na sua agenda Lembrando Dia 11 até o dia 13 estará ocorrendo a E3 De junho aliás No mês que vem Então sim pessoal Acredito que a Konami não liberar mais nada do PES até esse dia Talvez saia alguma informação pontual Mas isso Bem Bem Mísera Não precisa dizer assim Uma miser informação Então realmente acho que a Konami sim irá segurar todas as novidades Pra soltar nesses dias Do dia 11 até o dia 13 Então realmente não todas é claro Porque o jogo não vai sair já em julho por exemplo Então eles irão sim soltando a partir do dia 11 em diante Até o mês em que ele sair Que eu acredito que sairá lá pra setembro Ele sim deve estar soltando todas as novidades sobre o game Então bom Até o dia 11 pelo menos já temos as informações De que não teremos muitas coisas muito grandiosas Sobre o Pro Evolution Soccer E como você sabe eles falaram sim que terá todos os seus detalhes revelados Durante a feira de games Então lá deve ocorrer o anúncio Deve ter as primeiras imagens oficiais Deve ter sim quem sabe o anúncio do garoto Propaganda do game pessoal E também deve ter a primeira capa liberada Primeiro teaser Primeiro trailer As primeiras imagens gráficas E assim por diante Então bom Vamos esperar a E3 Porque lá pelo menos agora nós temos uma luz né pessoal Temos em o que nos espelhar Temos em o que nos esperar Porque agora sim a Konami soltou essa nota oficial E confirmou sim que na E3 estará ocorrendo tudo Estará rolando tudo Então vamos esperar Agora o fato é que não devemos esperar muitas coisas mais Nos próximos dias Para essa ou para a próxima semana Não devem sair muitas coisas muito É muito impactante Sobre o Pro Evolution Soccer Mesmo só lá na E3 Beleza? Então anote na sua agenda Dia 11 até o dia 13 Tudo deve sim estar sendo liberado Sobre o PES 2020 Isso é oficial É a nota que aí é isso Porque a Konami soltou E eu achei muito interessante sim Alertar todos vocês da comunidade Então se inscreve no canal galera Porque aqui você vai conferir tudo do evento Quem sabe eu traga 3, 2, 4, quem sabe Vídeos por dia Enquanto esse evento estiver ocorrendo Porque eu vou tentar cobrir tudo para vocês Trazer tudo na hora Beleza? Bom, vou ficando por aqui Deixe o seu like também Ative o sininho Até a próxima Falou! E aí E aí E aí E aí E aí